O porto sem papel. Contexto. Alvo de piratas, consórcios e conquistas durante toda a época, colônia do Brasil. A vasta extensão da costa brasileira hoje atrai não só turistas de todas as partes do mundo, mas também é responsável pela entrada e saída de bilhões de toneladas de produtos comercializados com o exterior. Segundo o IBGE, a costa brasileira possui 7.367 quilômetros, uma das mais baixas do planeta. Além disso, o país também possui uma das maiores redes de cursos de água do mundo. Composta por oito bacias de 48 quilômetros de rios navegáveis, sendo 48.500 hidrovias de uso comercial regular. Nesse sentido, é de se esperar que o transporte marítimo tenha grande importância para o país. Portanto, sua capacidade de ligar todo o Brasil, quanto por permitir a sua inserção no contexto global. Os portos brasileiros, por sua vez, têm importância crucial para o desenvolvimento econômico nacional, sendo responsáveis por 95,4% das exportações do país. Neles estão realizadas operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de mercadorias. Atualmente, existem 37 portos públicos organizados no Brasil. Entre esses, alguns dos mais importantes portos do continente americano. O Porto de Santos, por exemplo, é o maior da América Latina, respondendo por 30% de todo o comércio do exterior do Brasil, considerando a movimentação nacional das cargas de 2014. O Porto de Santos foi o mais que movimentou com tênis, seguindo pelos portos de Paranaguá e Rio Grande. O Porto de Paranaguá, localizado no Pará, representou a segunda maior movimentação de granéis sólidos de origem vegetal do Brasil. Alguns portos são localizados no interior do Brasil, como no caso de Porto de Manaus. Nesse contexto, o setor portuário vem recebendo especial atenção no governo desde 2007. Em 2007, a Lei nº 11.518, criada pela Secretaria de Portos, o CSP Paraná, que passou a ser responsável pela gestão de portos marítimos nacionais, materialmente sobre a responsabilidade do Ministério de Transportes. Essa especialização funcional colocou a Secretaria com ordem de assessoria direta e imediata à Presidência da República, subsidiada para a formulação de diretrizes e políticas para o desenvolvimento do setor. No mesmo ano, sua criação da Secretaria de Portos deu a um diagnóstico da situação portuária nacional, o objetivo da estrutura do setor. O levantamento constatou que a existência dos fatores críticos que comprometeriam a eficiência e a prestação de serviços portuários satisfatórios, são eles. A interveniência descoordenada de uma série de autoridades dos órgãos e outras entidades públicas e privadas nos portos nacionais. Os processos complexos do fluxo intrincados de informações, de atividades que não traziam eficiência na transparência dos serviços portuários. Excessivo fluxo de informação e documentos em papel, sem existência de uma base de dados centralizadas, e disponível a todas as autoridades participantes dos processos portuários. Falta de uma atuação integrada de autoridades portuárias atuantes nos portos para a agilidade do fluxo de cargas e pessoas, veículos que se encontravam e saiam e circulavam na área do porto, organizado devido principalmente à carência de ferramentas de auxílio e obtenção de informação de tomada de decisão. A seguir, mostram que uma das principais dificuldades para a complexidade do processo de informação e atividades portuárias, nas três operações básicas, a embarcação, a tracação, a operação e a destracação. A era necessária a anuência, a autorização prévia de diversos órgãos governamentais, Marinha, Polícia Federal, Anvisa, Vigia Agro, Autoridade Portuária, entre outros anuentes com base de documentos e formulários em papel. Só com a liberação desses documentos físicos nas anuâncias de órgãos de mãos, o armado, o dono da embarcação não podia realizar as operações. Várias salta que cada anuente possuía solicitações de sistemas de procedimentos próprios, o que ampliava a complexidade das liberações de exigências sobre as agências de navegação que representam os armadores e despachantes, fluxogramas de informações de documentos do trocante, trocados entre os diversos autores do setor portuário. Nesse caso, observaram-se enormes deficiências na gestão de serviços portuários, com exceção da circulação de papéis, tipos, vias, idas, vindas, assinaturas e conferências, atividades descoordenadas dos órgãos anuentes, a falta de informação tempestivas, fidedignas e a existência de um histórico estruturado de dados que permitisse o planejamento e uma eficiência no setor portuário. Investigação e inovação. Na tentativa de incrementar a eficiência das estadias das embarcações dos portos, não era nova. Na década de 80, houve uma tentativa de criação do guichê único do processo de anuência de autoridades atuantes dos portos. Em 1990, os esforços concentraram na criação de um sistema de anuência único que reunisse procedimentos de fiscalização e principais autoridades portuárias. Ambas as atividades foram frustradas devido à complexidade dos dados e à especificidade das atividades dos anuentes. Em 2007, com a criação da Secretaria de Portos, na busca de eficiência da atividade da anuência de embarcações, os portos ganham um novo fôlego na cadeia de parcerias de ações e instituições que o desenhou. A partir do diagnóstico realizado da Secretaria de Portos do Presidente da República, iniciou-se um planejamento de ações que corrigisse as deficiências identificadas que comprometiam a qualidade do serviço prestado no setor portuário. O setor portuário sem papel, o PSP, nasce no conceito da... E aí, vamos comprar verdura? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto